Muitas vezes, eu, quando eu falava alguma coisa, quando eu soltava uma frase, depois eu parava e pensava, essa não sou eu, essa é minha mãe falando, essa é minha tia falando, essa é fulana falando. E eu voltava pra casinha, eu falava, mas por que, né? Às vezes você dá um não, você fala, mas por que você falou não? Você falou não porque você tá sem paciência, você falou não porque você tá com pressa, você falou não porque... mas não é porque não, não é porque não, não é um não com motivo, sabe? Quem disse esse não? E aí, muitas vezes, eu me pego pensando nisso, assim, quando eu falo uma coisa, eu falo... não foi a Juliana que falou isso, não. Você lembra, né, que tem essa história que quando nós fazemos esse tipo de coisa, ou seja, quando nós agimos reativamente, nós estamos agindo a partir dos nossos pontos cegos, daqueles pontos que nós bloqueamos pelas feridas da nossa criança interior. São aqueles pontos que ficaram bloqueados por conta das feridas que nós herdamos, que nós sofremos na infância. E que nós só vamos conseguir sair dessa reatividade e falar de uma maneira consciente quando nós conseguimos enxergar cada uma dessas feridas e conseguimos tratá-las, conseguimos curá-las.